Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar pra vocês algumas formas que você pode fazer o revestimento em paredes. Porém, antes eu quero já te pedir, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário. O teu comentário pode ser um comentário me dando ideias pra fazer novos vídeos, como um comentário dizendo se você já passou por algum tipo de situação parecida. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso é muito importante pra que o canal venha a crescer e o YouTube possa sempre estar te notificando quando colocarmos aqui novos vídeos, ok? Então bora lá pro vídeo. Pessoal, hoje eu estive conversando aqui com um aluno, né? Ele veio aqui pra comprar umas ferramentas, um ex-aluno, ele veio comprar umas ferramentas e ele me fez uma pergunta sobre a questão, pra ele poder fazer o revestimento na casa de um cliente. Ele fechou o forro e esse cliente quer fazer um revestimento também pra poder melhorar a questão acústica com a parede do vizinho. Então ele me perguntou como é que ele poderia fazer, se teria que ser com montante de 48, com montante de 70 ou com montante de 90. O que seria melhor nessa situação em que o cliente quer que melhore a acústica, né? O isolamento acústico. Então bora lá, pessoal. O revestimento, pessoal, ele pode ser feito colando a placa direto na parede. Porém, no caso desse aluno, não serve essa situação. Porque na situação desse cliente, ele precisa colocar lã de vidro. Aí ele perguntou se faria com 48, 70 ou 90. E eu dei a seguinte ideia pra ele, pessoal. Você pode, da mesma forma que você faz uma parede deitada, né? E quando é que eu faço uma parede deitada? Quando eu faço um forro com montantes. Da mesma forma, você pode também fazer um revestimento, pessoal, com perfis de teto. Ou seja, você pode fazer um forro em pé. E essa é a maneira que vai ficar barato o teu revestimento, tá ok? Vai ficar barato. Vai facilitar mais pra você conseguir fechar a obra com o cliente. Porque o montante, aqui no Rio, ele custa pelo menos 30% a mais do que um perfil de teto. Então, é melhor você fazer com perfil canaleta, que você vai economizar aí 30%, pelo menos, na ferragem. E aí, foi a ideia que eu dei pra ele. Nessa obra aqui, por exemplo, em Botafogo, nós fizemos todo o forro, todo o revestimento. E foi uma área grande ali de revestimentos. Porque a arquiteta queria sumir com alguns dentes ali de colunas, né? E ela queria esconder alguns dentes desse. Em outras áreas, ela queria criar um detalhe. Até porque ela iria encaixar ali armários. Iria colocar papel de parede. Ela vai fazer uma decoração bem legal lá, que a dona Marília sempre faz decorações muito legais, né? Então, ela pediu pra que a gente fizéssemos lá um revestimento. E o que que nós fizemos lá? O revestimento com perfis de teto, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. É muito simples, tá, pessoal? O importante sempre, pessoal, quando você fizer um revestimento, você escore esse revestimento, travando ele na parede. Pra quê? Pra que ele não fique um revestimento flexível. Então, você coloca ali um Lzinho, né? Trava no perfil, independente se ele seja um montante ou se ele seja um perfil canaleta, você trava ele. E dessa forma, esse revestimento vai ficar um revestimento firme, um revestimento seguro, e que vai sim atender ao seu cliente, ok? Por exemplo, no caso dessa obra que nós fizemos ali em Botafogo, não foi necessário colocar lã de vidro. No caso desse aluno, vai ser necessário colocar lã de vidro. E isso, ele pode colocar lã de vidro independente se o revestimento for com montante ou se o revestimento for com perfil de teto. Não muda nada, absolutamente nada. O que muda é que um revestimento vai ficar mais barato que o outro. Se eu uso perfil de teto, certamente vai ficar mais barato que se eu usar montante. Tá ok? Então, fica essa dica aí pra você, tá bom? Você pode fazer revestimento colando a placa na parede, ou você pode fazer usando perfil de teto, a não ser se for uma exigência de algum projeto que pede pra que você use montante. Não tendo projeto, não tendo nenhum tipo de exigência desse que eu tô falando aqui, você pode fazer tranquilamente usando perfil de teto. Fica essa dica aí pra você, tá galera? Se não deu like, dá o like, ajude o canal a crescer. Tamo junto, família de loucos por drywall. 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 Tamo junto, família de loucos por drywall.